Salve rapaziada, hoje eu tô aí pra trazer um vídeo que algumas pessoas pediram nas minhas lives, pediram pra mostrar meu setup completo, então tipo, vou mostrar aí, eu não sei se tá saindo bom essa gravação, não sei fazer vlog, tá ligado, né, mas vamos tentar aqui, vou mostrar peça por peça, especificações e vou tentar deixar o link aí nos comentários, ou nos comentários não, na descrição, caso você queira alguma coisa que tem aqui, tá ligado, mas é um setup de pobre, vamos lá. Meu teclado é um TDG, bora, beleza, ele só vem com um LED, uma cor, não vem RGB, planejo trocar ele futuramente, mas antes vou trocar outras coisas. O mouse, é um Redragon M711, muito bom pra, né, custo-benefício, mas depois eu vou trocar ele também, eu acho que eu vou comprar um da Blurry, vou ver. Meu mousepad é um da Manser, mano, beleza, eu vou tentar deixar aí o nome certinho dele, vou pegar lá no site onde eu comprei. Eu comprei tudo na Pichal, teclado, mouse e mousepad. Esse monitor aqui que vocês estão me vendo ali, ó, é um monitor da Philips, mano. Eu vou botar especificações na tela aí também, dele, eu não lembro de cabeça, mas ele não é tão bom, eu uso só pra ler o chat e usar as outras coisas aqui, as outras funcionalidades. Eu tenho uma mesinha daquelas de, tipo, refrigerar. Ela tem quatro ventoinhas e tem um LED vermelho também nela. Eu comprei ela pra, tipo, caso o meu notebook esquentar, só que eu nem uso porque ele não esquenta tanto, tá ligado? Tem meu headset também, é um da Manser, é o Manser Artas RGB, tá? Ele é bonitinho aqui, ele é bonzinho pro início também, mas depois o microfone dele eu não curti, é bom, mas eu não curti tanto. Então futuramente também é algo que eu vou trocar aí no meu setup. Não o fone em si, porque o fone é bom, mas tipo, o microfone, vou comprar um microfone daqueles... Dedicado, tá ligado? Um microfone da hora, legal. Meu computador, primeiro monitor do PC, né? Ele é 144 Hz, tá? Por isso que eu não liguei pra comprar outro monitor 144 ainda, mas ele é bonzinho. Ô, antes do PC, mano, tem minha cadeira aqui também, tá? Ela é da MOBI, MOBIX, beleza? Ela é boazinha, confortável e é nóis. O meu PC, ele vem com um Ryzen 7 e uma GTX 1650. Ryzen 7 da série 4800, beleza? Ele tem essa placa de vídeo, GTX 1650, e tem a do processador, que é essa daqui, ó. Integrada, são duas GPUs, você pode ver ali embaixo. GPU 0, GPU 1. A 0 é dedicada, e essa aqui é integrada. Ele tem um SSD, 512 GB, um HD, 1 TB, 16 GB de memória RAM, fica 15.4 GB. E o processador, que é esse daí, beleza? No geral, a visão do meu setup é essa daqui, mano. Olha a bagunça aí que é, tá ligado? Tem muito fio ali atrás porque eu não arrumei ainda, mas depois eu vou arrumar, tá? Bom, eu acho que é isso que vocês queriam ver, queriam ver meu setup. Eu vou tentar pegar uma panorâmica aqui de como eu fico nele e coloco aí pra vocês também. Eu vou tentar pegar uma panorâmica aqui de como eu fico nele e coloco aí. E aí E aí E aí E aí E aí